Música Fala aí pessoal, beleza? Hoje eu acho que mais um vídeo era mais um vídeo pra vocês de Point Blank Lá vídeo de Point Blank, essa vez aqui a gente vai abrir as caixinhas da Barrent, cara Finalmente a Barrent chegou no PBBR depois de vários anos, velho Não sei quantos anos, mano, faz tempo que a Barrent veio lá nos PB gringos E agora chegou no PBBR, a Barrent chegou aqui na lojinha A caixa da Barrent aqui, ó Caixa Barrent Premium, mano Pode vir a Barrent M8 2A1 Premium Pode vir 90, 30, 7, 3 e 1 dia Pode vir a Tatic Elite Pode vir a L11, mano, beleza, clã? Então vamos tentar aqui a sorte Temos 10 caixinhas, a gente ganhou 10 caixinhas, mano Deixa eu só ver se tem a Barrent Solo Não tem a Barrent Solo, né, cara? Você só ganha a Barrent se você comprar a caixinha, né, mano? Então tem que ser na sorte mesmo, clã Vamos que vamos Temos 10 caixinhas aqui pra gente abrir a Barrent, clã Temos 10 chances Cara, eu acabei de ver o vídeo do Tom, mano E ele ganhou na última chance, velho Ele ganhou um dia de Barrent Ele ganhou um dia de Barrent na última caixa, velho Eu não quero passar por isso, mano Eu não quero ganhar a Barrent logo de primeira E eu quero 60 dias de Barrent, clã Vamos lá, mano Bota fé Vamos fé Vamos abrir a caixinha primeira aqui Vamos lá, mano Vamos lá, clã Vai dar bom 60 dias de Barrent 90 dias de Barrent, 90, mano 90 que vai vir, clã Confia Sheetec 7 dias Putz, a vida, mano Vamos lá, vamos lá, clã Mais um, mais um, mais um Vai dar bom Vai dar bom Confia Vou fechar o olho Fechar o olho Sheetec 3 dias Não, cara Tem que vir a Barrent Pelo menos um dia de Barrent também, velho Fazer igual o Tom Pelo menos um dia de Barrent tem que vir, mano Vamos lá Fechar o olho Barrent Premium Um dia, caralho Já estamos livres Já peguei a arma que eu queria Peguei a Barrent já Temos mais 7 caixinhas Tem que vir 90 dias de Barrent, mano 90 dias de Barrent Vamos lá Cantar aquela música pra dar emoção O sangue de Jesus tem poder Tem poder Tem poder Vamos lá Abrir a caixinha Vai vir 90 dias Eu confio Tastic Elite, mano Tastic Elite é da hora Vai também Vamos lá Tastic Elite 3 dias Tô ficando pistola já Vamos lá O sangue tem poder Vou abrir de olho fechado Vamos lá Olho fechado L11 Não, cara Eu quero mais Barrent, mano Eu quero mais Barrent on game Barrent, vai lá Cara, essa caixa é troll, mano Essa caixa é troll, velho 7 Temos 3 já, mano Temos 3 caixinhas só Vamos lá O sangue tem poder Tem poder Faz o inferno estremecer Faz a Barrent aparecer Tastic, mano Eu quero a Barrent Barrent, vamos lá Tastic Mano Que caixa troll, velho O nome da caixa Caixa Barrent Só vem Tastic L11, mano Vamos lá Que lá é o último, hein, mano Vamos lá Vamos lá Barrent 90 dias Barrent 90 dias Barrent 90 dias Tastic Elite 7 dias, mano Na humilde, velho Trollou Hard Vamos ver aqui a Barrent, mano Ah, mano Vamos ver aqui Snipers Ganhamos a Barrent Um dia, velho Na moral, velho Mesmo dia que o Thor, mano Que azar, mano Na moral, velho Eu queria ganhar mais dia de Barrent, velho Então tá aqui A Barrent Um dia Barrent Premium Um dia A gente ganhou também Tastic Elite Qual a Tastic Elite que a gente ganhou, mano? Tastic Elite Qual foi a Tastic Elite? Foi essa daqui, mano? A Gold? Não sei qual foi a Tastic Elite que a gente ganhou Mais de boa Acho que foi essa daqui Tastic Elite Gold que a gente ganhou A gente ganhou L11 também Não sei qual foi a L11 que a gente ganhou também Mas, no mais é isso, clã Vídeozinho maroto aí pra vocês Barrent E aí eu vou gravar outro vídeo e testando Vamos usar logo a Barrent Vamos equipar a Barrent, mano Vamos equipar a Barrent Vamos jogar uma partida de Barrent, cara Quero ver essa delícia em ação, clã Nossa, olha o tamanho dessa arma, mano Ela é automática, será, velho? Já vamos meter a Barrent aqui Numa partida marota, hein, clã Quero o modo Sniper Não tem modo Sniper Modo Sniper Luxe Vamos entrar aqui no modo Sniper Procurar aqui o modo Sniper Modo Sniper Vamos lá, clã Quero testar essa delícia, mano Um dia só, mano Tem que ser um dia bem aproveitado, velho Olha essa sala, mano Os caras fazendo free kill, mano Cadê um game pra banir esses caras Fazendo free kill Cadê o modo Sniper, mano? Não vai ter o modo Sniper, não Vamos entrar nessa Battle Ship aqui, mano Vamos entrar aqui mesmo Só pra gente ver como que é Sniper Pá Sala vazia, miada, hein, clã Aí deu ruim, cara Não tem uma salinha boa, mano Pra gente entrar, velho Pra gente tentar nossa Sniper, mano Opa, abriu vaga aqui, hein Abriu vaguinha aqui, hein, clã Vamos lá, testar nossa barra, gente, hein Testa na barra, gente Um dia de barra, gente, velho Tenho que jogar o dia todinho hoje com essa barra, gente Ah, mano Eu tô muito... Ah, velho Era pra ser menos 30 dias de barra, gente, velho Não é humilde, mano Ah, olha a barra, gente Se tecar a barra, gente Eu quito do jogo E nunca mais abro o PB na minha vida Vamos lá Olha a Bint, como ela é bonita, hein, cara É porque eu tô usando a resolução baixa, né, velho Não dá pra ver os detalhes da Bint Mas ela é de fogo, mano Tem um defeito de fogo, tá ligado Peguei o primeiro tiro aqui Chegou no tiro aqui Ela é automática, clã, então, ó Você pode dar vários tiros Você pode dar vários tiros sem mira Ela é automática Tipo, então você não precisa Você não precisa desmirar, tá ligado Você não precisa tirar a mira Pra dar kick scoop Você pode atirar já automático, mano E ela é... Tem um dano... Um dano absurdo Ela é 0.50, né, velho É pra ser 0.50 Não é pra tecar, tá ligado Ó Só que eu acho bem pior Atirar assim, mano Eu acho bem pior atirar assim, tá ligado Porque a mira, ela sobe muito, velho Ela tem 10 bar Nossa, mano Essa Bint vai ser muito roubada, velho Eu quero ver o Shura aí, mano Tem vontade de Bint lá também O cara com o cara da Bint, mano Cara, o barulho da Bint é ok Ô, louco, clã Tô sem troca rápido ainda E tá dando bom, hein Ô, louco, mano Não terminou em quanto 10 barra 1, mano Acho que menos de... A gente nem terminou, tá ligado Já fez 10 de Frey, clã Então é isso, cara Vídeozinho marido Só pra gente ir abrindo as caixinhas aí E testando a barra A gente carar as minhas... Mano, essa é a minha zica, né, velho Vamos ver aqui os detalhes dela Ah, tem 100 de dano, mano 100 de dano já é um absurdo, né É, pra ter bem mais de dano Nossa, ela dispara e tal Precisão, mano Barra em T.O.P., velho Barra em T.O.P., velho Então, espero que você goste do vídeo Se gostou, já sabe Deixa aquele seu like Fortalece muito aquele seu like Tamo junto, cara Hoje à noite tem live aí Lá pelas 11, 10 horas da noite Tem livezinha no canal É nóis, tamo junto Valeu Fui